Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Meu nome é José Renato, esse aqui é meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações, curte e compartilhe esse vídeo. Agora a leitura do Salmo número 45, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios dos coraitas, poema Cântico de Casamento. Com o coração vibrando de boas palavras, recito meus versos em honra ao rei. Seja minha língua com a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-se de esplendor e majestade. Na tua majestade calvalga, vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-se dentre os teus companheiros. Ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam o aroma de mirra, aloá e cássia. Nos palácios adornados de marfim, ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhos de reis estão entre as mulheres da tua corte. A tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus poradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor, está a princesa em seus aposentos. Com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas, é conduzida ao rei. Acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença com alegria e exultação. São conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os fará príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso, as nações te louvarão para tudo sempre. Acompanhada de um cortejo.